Bom dia a todos. Cumprimentar a todos que estão aqui no plenário, a todos que estão assistindo pela internet. Agradecer e cumprimentar a todos os vereadores, em nome do vereador Edmar Capiche. Começar o pequeno discurso dessa manhã, preocupado com algumas coisas. Feliz com outras, triste com outras. Primeiro quero começar lembrando que na quinta-feira será feriado Corpus Christi. E nós temos um pequeno problema. Todas as vezes que há um feriado, nós aglomeramos demais. Muitas festas, muitas coisas que fazem com que nós nos reunimos. Nos reunimos e acontece da Covid novamente aumentar os casos. Gostaria de pedir, então, que é claro, não se tem condição mais de deixar de trabalhar, mas as aglomerações sem a máscara, sem o álcool gel, sem as medidas de higiene e sem o distanciamento social sejam evitadas. Acho que todo mundo aqui, independente do ramo de trabalho, do ramo de atividade, precisa trabalhar. Que seja a pessoa do restaurante, da lanchonete, o taxista, o pedreiro, enfim, todo mundo precisa trabalhar. Mas, para que nós não tenhamos esse aumento nos casos da Covid, que nós, então, possamos nos cuidar um pouco mais por causa do feriado. Estava, liguei agora de manhã, conversei com a Eliana do Hospital de Campanha, final de semana foi tranquilo, porém, na segunda-feira sempre aumenta os casos de consultas, justamente por causa disso que eu estou falando para vocês. Existe essa forma de nós, quando chega no feriado ou no final de semana, nós estamos sempre nos aglomerando, então, por favor, vamos cuidar para que nós não tenhamos mais uma terceira onda, para que não haja mais nenhum problema grave de saúde. Dizer sobre a vacinação, terça, quarta e quinta serão vacinados os professores. Hoje nós vamos votar o veto do projeto que o prefeito teria votado sobre os professores. Fico feliz, acredito que o veto hoje vai ser derrubado, mas eu parabenizo o prefeito aqui, porque ele disse, eu vou vacinar os professores. Então, já é uma demanda também do Plano Nacional de Vacinação, e hoje nós vamos derrubar também o veto, acredito eu, não posso afirmar que eu não mando no voto nem o vereador, mas é importante que todos os professores sejam vacinados. Parabenizar aos vereadores que fizeram o projeto, e parabenizar também a todos os professores, em especial pelo nome da professora Rita, que tem lutado, que tem vindo aqui nesse plenário, todas as vezes pedir, vem na reunião das comissões, solicita, corre atrás, e representa o Sintero com muita responsabilidade, e nisso eu junto também o Fernando, presidente do Sissemuc, que também não mediu esforços para que os professores fossem vacinados. Avenida Malakita, feliz, porque a obra retornou, no final de semana a Prefeitura trabalhou o final de semana inteiro na Avenida Malakita, para que seja reformado aquele trecho perto da Fundação Bradesco ali. Muito feliz por isso. Avenida Cuiabá também já retornaram os serviços, fico feliz que as obras aos poucos vão se retomando e as coisas podem voltar ao normal. Penso eu que a nossa grande demanda de obras é justamente essa obra de drenagem financiada pela Caixa Econômica Federal, que pega desde a Avenida 7 de Setembro, que também está para retornar, e vai até o outro lado da cidade. na hora que isso tudo estiver reformado e pronto, acredito eu que nós teremos uma demanda melhor em relação a escoamento de água, a tudo que hoje traz alagamento e tudo, as coisas vão melhorar bastante. Torço muito por essa administração, penso que o prefeito da Hilton Fúria tem feito um grande mandato e tenho certeza que vai continuar fazendo. Gostaria de me dirigir ao secretário de Saúde, Tiago Tesari, uma pessoa a quem acredito que conquistou a confiança dos vereadores dessa casa. E comigo não é diferente. Vejo eu que é um dos melhores secretários da gestão do prefeito da Hilton Fúria, não só à frente do SAAI, como também agora, mesmo interino, à frente da Saúde de Cacoal. Estou sabendo, já que o senhor não fica até o final, porque não tem condições de tocar duas coisas e o senhor está correto para que faça uma com excelência. Então, eu gostaria de fazer um pedido ao senhor, que o senhor já me disse que isso vai ser resolvido. No posto de saúde do Distrito Riozinho, tinha um Etios branco que foi briga minha com o prefeito Glaucione, com o secretário Penha, com o secretário Célia, com muitas pessoas para que esse Etios não saísse do posto do Riozinho. E eu estou sabendo que ele foi trocado por um palio usado, velho, e ele não consegue atender a demanda do posto do Riozinho. Liguei para o senhor, conversei com o senhor, o senhor me disse que esse carro será devolvido nos próximos dias, que o senhor vai resolver algumas coisas, que é precisa do carro, mas que o carro vai ser devolvido. Eu confio e acredito no senhor. Penso eu que não haverá problema, desde que seja para ajudar, aquela comunidade está sempre disposta a fazê-lo, porém, não gostaria que o Etios fosse tirado de lá. Já me dirijo ao prefeito, que sempre se mostrou comprometido com o Distrito Riozinho, e tenho certeza que esse carro, que é extremamente necessário naquela unidade básica de saúde, seja retornado. Em relação ao Tchau Poeira, conversando com o prefeito, ele é muito bom quando você vê um executivo compromissado com o Distrito. Ele mesmo me diz, Paulinho, você veja algumas ruas do Distrito do Riozinho, que eu vou trazer o Tchau Poeira para o Riozinho também, desde que haja condições, veja bem, população, desde que haja condições, porque existem algumas regras, e eu vou atender também o Distrito do Riozinho. vi eu aqui no discurso do vereador Ezequiel, que ele já fez algumas solicitações. Fico feliz, espero que o senhor atenda, se for possível, é claro, como eu disse, e nas minhas reivindicações, algumas ruas também serão de lá, que eu passarei ao senhor, com muito carinho, as ruas que ainda não têm asfalto, porque o pessoal do Riozinho sofre realmente com muita poeira. Então, eu vou passar algumas ruas, espero que o senhor me atenda, e tenho certeza de que o Riozinho também vai ser contemplado com esse programa Tchau Poeira. Esse final de semana, meu telefone tocou muito, por causa do euro, e também por causa do hospital de campanha. Você veja bem, as pessoas às vezes perguntam, vocês criticam muito o euro e não o hospital de campanha. Não, é verdade. A diferença é que, quando as pessoas do hospital de campanha ligam para a gente, a gente tem autonomia para ir para lá, chamar o médico, conversar, perguntar se está faltando remédio, como eu recebi algumas denúncias que está faltando remédio, fui lá, todos os remédios de suma importância para a intubação, para a sedação, não está faltando nada, o que estava faltando, vitamina C, e mais um remédio, acho que eu esqueci o nome, porque é um nome difícil de falar, mas que já foi me mostrado a licitação para quem já esteja comprando, e já está uma parte pronta para entregar. Conversei com a diretora do hospital, essas coisas já estão sendo resolvidas. O euro me deixa um pouco entristecido, porque nós não temos essa facilidade de poder olhar a documentação, de perguntar como está a licitação, de conversar com o médico, de chamar o enfermeiro, de falar diretamente com a diretora, no seguinte sentido, eles têm autonomia dada pelo prefeito para que passe aos vereadores o que realmente está acontecendo. E no euro, muitas vezes a gente visita, e é nos falado algumas coisas que você não sabe realmente quem está com a razão. O vereador Paulino Sinema, me concede uma parte? Pois não, velho. Um adendo na fala do senhor, parabenizar a vossa excelência pelo discurso, e por essa citação responsável que o senhor fez em relação às unidades de saúde do município e às unidades de saúde do Estado. Aí o senhor disse, às vezes as pessoas nos perguntam, em relação aos questionamentos, por que a gente usa tanto a tribuna para poder cobrar melhorias lá no euro. porque a tribuna é o único meio que nós temos aqui para chegar ao governo do Estado. Em relação ao hospital de campanha que o senhor disse, a gente tem acesso ao diretor do hospital, nós temos acesso ao secretário municipal de saúde e ao próprio chefe do executivo, o prefeito Adair Tomfúria. Por isso, a gente consegue cobrar pessoalmente, às vezes, o prefeito por ligação. Já no caso das unidades do Estado, quem teria totalmente essa aproximação com o governo do Estado são os nossos deputados estaduais. Obrigado, vereador. Presidente, eu preciso de um minuto para terminar. Você foi perfeito, vereador Capiche. Nós, então, ficamos com pés e mãos atadas e quando nós recebemos uma denúncia do porte do vereador, que o vereador Magnisson Mota trouxe aqui, nós vamos até o local, nos é falado um monte de coisa, colocado, inclusive, as palavras do vereador em dúvida, mas o que me deixa triste é que não se há um comprometimento de que as coisas realmente melhorem. Não se há um comprometimento, o euro e o regional, eles não fazem reuniões com vereadores. vocês podem notar que é assim, marca a reunião um dia antes, dois dias antes, eles não vêm, doutor Paulo Henrique. Eles não vêm. Eles arrumam alguma desculpa que ficou doente, que surgiu uma reunião do Estado, eles não vêm. Vereador, concede uma parte? Pois não, vereador. Eu estava em São Miguel, vereador, Fernando Máximo estava lá, eu tentei falar com ele, mas não teve jeito de conversar com ele em relação do euro, mas esse euro aí, eu vou ser bem sincero com você. Escute aqui, está me falando, se não entrar o governo aí com os deputados em cima do euro para trazer uma melhoria ali e tirar a direção, que não é técnica em nada, não adianta. O pessoal está ficando lá mais de hora, ontem me mandaram uma mensagem, entrar duas horas, foram atendidos sete horas e quando chegou, falou que não tinha um médico especialista. Então, a falta de competência mesmo do povo da parte da direção, então, nós temos que parar com esse negócio de é, 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 não, tem que falar a realidade, rapaz. Nós temos que parar com esse negócio, põe as pessoas capacitadas lá dentro e deixar a política de lado, senão a vida toda vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. Desde a época do Nilton Capixaba, que vinha, dois deputados, vinha vindo isso daí, isso daí, colocado através de indicações. A partir do momento que a pessoa virar homem e colocar uma pessoa técnica ali, o trem vai funcionar. Por enquanto, só vai ter essa desorda ali nesse euro. Obrigado. O que me deixa triste é... Eu já expliquei isso aqui, acho que mais de dez vezes nessa tribuna, mas vou voltar a explicar. O governo do estado de Rondônia tem condição, independente de quem seja o governador ou o secretário de saúde, de fazer um trabalho de excelência na saúde em relação ao euro. O que se arrecada no estado de Rondônia é algo absurdamente grande. Tudo que se arrecada hoje no estado, 99% é por substituição tributária. O produto, antes de chegar na sua mesa para você comer, ou para você vestir, ou para você colocar gasolina no seu carro, a peça que você coloca no seu carro, ou qualquer outro tipo de mercadoria, o ICMS está garantido por antecipação. Chegou, recolhe. Se não recolher, não pega a mercadoria. Se você atrasar, na hora que vier em Vilhena, chega lá, se tiver alguma coisa atrasada, a sua mercadoria não sobe enquanto você não pagar. Então, não tem conversa de dizer que não tem dinheiro. Não tem conversa de dizer que não dá para resolver. E o problema do euro se resolve muito fácil. Médico, enfermeiro, remédio, ambulância e material de trabalho de qualidade. É um raio-x que presta, é uma tomografia que presta, é única e exclusivamente vontade de se fazer. Porque se a Prefeitura, pasmem, consegue arrecadar 230 milhões de reais, quanto não arrecada o Estado de Rondônia. Gostaria, então, mais uma vez, vou terminar já, presidente, porque eu sei que eu já me excedi no horário, de pedir ao deputado Crispim, que é do meu partido, a quem eu sempre digo que tem uma responsabilidade muito grande com o mandato dele, e tem feito um grande mandato, ao deputado Cironi, que é meu amigo e também tem feito um grande mandato, e a todos os outros deputados. Vocês precisam olhar para Cacoal, para o euro, com muita responsabilidade, porque as pernas quebradas, os AVCs, os infartos de 32 municípios, vêm para Cacoal. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos lá. Merci. Obrigado.